Fala aí galera, tudo bem com vocês? Galera, é o seguinte, no vídeo de hoje eu estou trazendo um assunto muito legal que foi pedido por vários de vocês aí eu sei que pode ser um assunto que não interessa a grande maioria do canal aí mas é um assunto que é bem bacana, uma história bem legal e vou estar explicando um pouquinho também da diferença entre o Cummins USB 5.9 que equipou a nossa RAM aqui no Brasil até 2009 e a diferença entre o Cummins USB 6.7 que chegou na RAM em 2012 a partir de 2012 e temos aí até hoje a nossa caminhonete e o pessoal pergunta muito da diferença entre os dois o Cummins 6.7 tem aquela fama de cair sede de válvula o pessoal pergunta também por que disso então hoje eu vou estar contando um pouquinho da história desses motores e a história deles na nossa caminhonete também mas vamos lá comigo que o vídeo de hoje está bem bacana bom galera, então é o seguinte o Cummins USB 5.9 começou a ser usado nas nossas caminhonetes das Dodge Rans a partir do ano de 1998 que até então já era utilizado o Cummins também mas era o 6BT e lá em 1998 a Cummins teve que criar o USB 5.9 por causa de novas leis de emissão de poluentes que foram criadas e a RAM também teve que começar a usar o USB justamente por causa disso então ele foi criado em 1998 e ao mesmo tempo a RAM a partir desse ano também começou a usar o Cummins USB porém ele recebeu grandes modificações até o final aí da sua vida e eu vou falar um pouquinho sobre elas bom, então lá atrás no começo do ano de 1998 até o ano de 2000 já era utilizado o USB como eu falei pra vocês porém ele não tinha esse sistema como o Ray o que é hoje né, que a gente conhece sistema tão bom, tão eficiente aí naquela época ele usava a bomba Bosch né, sempre toda a vida usou a bomba Bosch mas naquela época era a bomba VP44 eu vou deixar uma foto dela pra você ver aí e ela já tinha saídas diretas pros injetores era uma bomba que já tinha o controle bem mais preciso do combustível né de tempo de injeção, essas coisas então diminuiu bastante a emissão de poluentes porém esse sistema começou a apresentar muitas falhas bem mais do que o consagrado 6BT né que já era um sistema consolidado no mercado então aí eles tiveram que fazer as mudanças mas só pra vocês terem uma noção aí, terem uma ideia lá no ano de 2000 né, de 98 a 2000 a nossa RAM ela já tinha o USB porém ela tinha 215 cavalos na verdade é HP né, que dá um pouquinho diferente de cavalos mas eu vou falar cavalos pra vocês terem ideia aí 215 HP vai dar uns 217 cavalos mais ou menos então não dá diferença praticamente ele dava 215 cavalos na transmissão automática que naquela época era 47RE ele dava 235 cavalos na transmissão manual né porque a gente sabe que automático tem mais perda de potência etc então ela dava essa potência até 2000 aí pro ano de 2001 e 2002 eles fizeram algumas modificações dos mecanismos de alimentação de diesel da caminhonete e conseguiram chegar a 245 cavalos mesmo na versão automática ou manual e já foi um grande avanço né de 215 lá, 235 para 245 cavalos no ano de 2003 foi o ano que foi lançado o Common Rail tá pro motor USB aí a bomba que começou a ser usada parou de ser usada a bomba VP44 e começaram a usar a CP3 que é usada até hoje nos motores aí uma bomba também que dispensa comentários mas ela é uma bomba que usa o sistema Common Rail ou seja, tem a flauta ali em cima da caminhonete eu já mostrei várias vezes nos vídeos aí e é mandado uma saída da bomba direto pra essa flauta e a flauta que vai indicar qual injetor que vai receber combustível primeiro então agora não sai direto da bomba pros injetores vai na flauta primeiro e depois vai pros injetores vale lembrar também embora não seja o assunto do vídeo mas eu tinha falado lá atrás que a transmissão usada era 47RE no ano de 2003 pra frente passou a ser usado 48RE e o que significa isso? 4 seria 4 marchas e 8 seria relacionado a 80kg de torque que a transmissão aguenta como a RAM teve um aumento de potência ela aumentou o torque também pra 80kg de torque por isso que teve um avanço aí e umas modificações na caixa de transmissão também no câmbio no caso pra aguentar essa potência a potência até então nesse ano era de 305 cavalos e a partir do ano de 2004 já virou 325 que no caso é HP convertendo pra 330 cavalos nossos que são 325 HPs lá como eu falei o HP é um pouquinho mais forte que cavalo e convertendo pra cavalo então são os 330 cavalos que a gente já conhece sofreu algumas mudanças pra chegar nesse número alguns parâmetros e daí até então a partir de 2004 é o mesmo motor que a gente conhece teve algumas mudanças de bicos, injetores mas continua a mesma potência o bloco é o mesmo a mesma coisa que a gente já conhece agora no ano de 2007 lá fora, lá nos Estados Unidos começou a ser fabricado o USB 6.7 eu vou falar alguns parâmetros dele aqui pra vocês poderem comparar com o USB 5.9 vocês vão ver que são motores praticamente idênticos se é que podemos falar assim mas eu vou contar um pouquinho da história também lá fora, em 2007 a RAM já utiliza o motor 6.7 é a mesma cabine, mesma carroceria da RAM 5.9 que a gente tem aqui no Brasil porém, a partir de 2007 ela já é 6.7 litros aqui no Brasil ela continuou sendo trazida, fabricada até 2009 com o motor 5.9 2010, 2011 a gente não teve RAM aqui no Brasil e em 2012 já chegou a RAM 6.7 porém lá fora a RAM modelo 2012 nossa, na verdade é 2010 então lá fora, na verdade começou em 2010 a RAM que a gente conhece aqui como 2012 então eu vou falar alguns parâmetros vou comparar com o 5.9 pra vocês terem uma ideia o motor 6.7 USB também, né ele tem 107 milímetros de diâmetro, né que é a boca do cilindro 107 milímetros e ele tem 124 milímetros de curso que é do ponto máximo inferior até o ponto máximo superior, né que é onde ele desce tudo e sobe tudo que é o PMS e PMI que a gente fala, né já o CUMIS USB 5.9 que era o que a gente tinha anteriormente ele tinha 102 milímetros de diâmetro e tinha 120 milímetros de curso então quer dizer eles aumentaram levemente o diâmetro e aumentaram levemente o curso do cilindro aumentando assim a litragem do motor subindo de 5.9 pra 6.7 então vocês podem ver que é uma diferença mínima, né mas como são 6 cilindros eu desço a diferença aí de quase 1 litro outra coisa interessante também é que eles aumentaram a taxa de compressão não foi tão aumentado assim mas a gente tinha uma taxa de 17,2 pra 1 no CUMIS 5.9 e no CUMIS 6.7 a gente tem uma taxa de 17,3 pra 1 então quer dizer, aumentou 0,1 de taxa aí não é... pode parecer que não é tanta coisa mas talvez justifique o fato aí de dar problema na sede de válvulas, tá porque eu já ouvi falar e isso assim, é um achismo, tá eu ouvi falar eu não sei se procede mas a grosso modo, falando de uma maneira grosseira eles tipo planaram o cabeçote da 6.7 pra aumentar a taxa e com isso você tira o material, né então ficou um cabeçote mais sensível com menor vida útil vale lembrar também que o 6.7 ele já tem o DPF e o EGR, tá que são válvulas aí de redução de emissões poluentes é um negócio que na verdade incomoda pra caramba um negócio chato que vive dando problema e o pessoal aqui no Brasil e lá fora também quando compra uma caminhonete dessa já coloca logo um chip lá e o EGR delete, o pessoal fala, né que é uma tampa lá na onde que vai a EGR pra tirar essa válvula e parar de ter dor de cabeça mas não pode só tirar ela tem que reprogramar a injeção também senão começa a dar um monte de erro lá e a caminhonete não fica boa pra andar mais e outra coisa legal também legal não, né mas uma coisa interessante é que é o seguinte a RAM 6.7 ela saiu com 350 HP que dá uns 355 cavalos mais ou menos 357 mas vamos falar em HP ela saiu com 350 HP lá nos Estados Unidos mas quando ela chegou aqui no Brasil ela foi homologada com 310 cavalos que dá menos de 310 HPs, né agora eu pergunto pra vocês por que isso? vocês sabem? porque é o seguinte, galera é o mesmo motor é a mesma injeção é o mesmo tudo mas o que acontece? o combustível nosso aqui ele não segue o mesmo padrão do combustível dos Estados Unidos, né lá a gente chama de combustível premium, né que é um combustível bem melhor mais livre de impurezas que o nosso aqui então quando a RAM chegou aqui mesmo com o mapa de 350 HP de lá dos Estados Unidos ela não conseguia entregar esses 350 HP então ela foi homologada pra 310 cavalos diminuíram a potência dela porque essa potência ela conseguia entregar tranquilo, né mas o pessoal sempre me pergunta por que a 6.7 é mais fraca que a 5.9 na verdade não é mais fraca é que a gente teve esse problema no Brasil então reduziram a potência dela e vale lembrar também que ela já usa o diesel S10, né a nossa RAM 5.9 usava o diesel S500 que é o diesel comum outra coisa legal também, pessoal que isso nem eu sabia eu os conhecia pesquisando bastante em fóruns rungos, né porque aqui no Brasil a gente nem acha essas coisas mas eu descobri que a 6.7 ela já usa turbina ou turbocompressor na maneira correta de falar usa geometria variável já o que é geometria variável? eu vou colocar uma foto de um turbo aí pra vocês verem basicamente como é que é vocês podem ver que ela tem essas aletas aí, né tipo como se ela fosse um ventiladorzinho, né é claro maneira grosseira de falar a turbina que tem geometria variável ela altera o ângulo dessas aletas então ela consegue encher mais rápido ela tira o lag porque a turbina quando é muito grande a gente tem o problema dela não encher em baixa rotação você precisa acelerar bastante o motor pra ela começar a mandar pressão já a turbina de geometria variável como ela consegue alterar isso então ela funciona bem em baixa RPM e funciona bem em alto RPM também porque ela muda o ângulo então é uma turbina muito bacana por isso que o motor tem um desempenho absurdo só que também ela é bem mais cara né esse é um ponto negativo da turbina aí da 2012 pra frente aqui galera outra coisa pra falar pra vocês é a Hans 6.7 que saiu 2016 pra frente ela já veio com 330 cv porque ela teve uma mudança no mapa então conseguiriam já chegar nos 330 cv e agora a que vem em 2020 ela tá com uma potência enorme ela chega com uma potência de 365 cv enquanto lá nos Estados Unidos ela tem uma potência de 400 hp e 110 kg de forçamento de torque galera isso é uma potência absurda tem caminhão que não tem essa potência então é um negócio bonito de ver mesmo e só pra falar uma curiosidade pra vocês tem o pessoal que pergunta se a Dodge Ram ela usa corrente de comando é o seguinte pra quem não sabe tá boiando nessa parte aí os carros eles tem o eixo de válvulas lá em cima e esse eixo ele precisa ser ligado junto ao eixo do motor o virabrequim ou o girabrequim o pessoal fala tem carros que usam a correia que é a famosa correia dentada tem carros que usam corrente de comando que já é um negócio bem mais top que a correia porque a correia corre o risco de estourar você precisa trocar com mais intervalo já a corrente é uma corrente não é um negócio de aço então muito raramente vai estourar praticamente não estoura nunca e é uma validade vitalícia aí praticamente só que a Ram ela não utiliza nem corrente e nem correia ela utiliza a engrenagem é a própria engrenagem de aço mesmo é um conjunto de engrenagens que liga a sede de válvulas lá em cima então é um negócio feito pra durar a vida inteira mesmo nunca vai ter problema nunca você vai ouvir falar de ah estourou a corrente estourou a correia da Dodge Ram não isso não vai acontecer galera porque o negócio é a engrenagem é um trem bruto mesmo maciço mas então é isso aí eu não vou estender muito o vídeo se faltou eu falar de alguma coisa deixa aí nos comentários que eu vou procurar responder vocês e se vocês gostaram desse vídeo deixa o like aí quem chegou no canal agora não é inscrito ainda já se inscreve vai estar fortalecendo muito aí a gente trazer mais conteúdo desse pra vocês e outra coisa se você quiser saber a história de outros motores é o MWM Sprint o MWM 229 ou se quiser saber a história do 6BT também é só deixar nos comentários aí que eu vou procurar trazer esse conteúdo pra vocês beleza galera tamo junto até a próxima é nóis e aí